Dá o contrato para mim. Sabe qual é o único problema com isso? Você é um péssimo escritor, Brett. Então não. Eu não vou aceitar seus termos. Isso é um duelo pela honra. E quando você perder, vai perder porque... Eu sou o melhor escritor. Sou o melhor competidor. E sou um homem melhor. Será que dá pra começar? De fato. Senhores. Sejam sábios. Tá bom, vamos. A Verônica disse que era por aqui. Vai, Brett. Você procura as fitas e eu fico vigiando. Tá bom. Tchau. 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 Eu gostaria de ser. Vamos embora daqui.